Vamos começar o jornal de hoje mostrando que um homem foi detido suspeito de importunação sexual contra uma adolescente de 14 anos. Segundo a polícia, esta não é a primeira vez que o homem de 30 anos comete este tipo de crime contra a menor dentro de um ônibus. Olha o Francisco Filho com os detalhes aqui. Você vê inclusive a menor sendo levada, acho que com a mãe, neném, é isso? Acho que com a mãe para a delegacia central de flagrantes prestar depoimento. Agora, a mãe, o pai e a irmã. Agora isso mostra aquilo que nós falamos recentemente aqui, um aumento considerável no caso de importunação sexual contra menores. Mais um dado, mais um caso se comprova. E é bom ninguém esquecer. Esses são os dados que nós mostramos, ou seja, os dados que chegam até a polícia e são divulgados. Quantos e quantos casos acontecem e nós não sabemos. Então, é de fato um aspecto preocupante esse aumento da violência, principalmente a violência sexual contra crianças e adolescentes. Francisco Filho, em cima do fato, aqui ó, na tela. Uma jovem está chegando aqui na central de flagrantes, uma criança, 14 anos de idade, né? Um adolescente que foi importunada dentro de um coletivo na Santa Maria da Codipe, zona norte de Teresina. Ela reclamou do crime, o pai também, juntamente aos órgãos competentes, a polícia militar. E não é a primeira vez, não. Outras oportunidades, um homem de 30 anos de idade, que não teve o nome revelado, a polícia informou que é usuário de entorpecentes, a importunava. Nós estávamos fazendo ronda na França de Nogueira, e foi um interpelado pelo cidadão que entrou no meio da viatura, e desesperado, dizendo que a filha dele estava vindo dentro do ônibus, e ele já está cansado desse problema, que já está com meses, que a filha dele está se reclamando, que havia esse indivíduo aí que estava perturbando a sua filha, de 14 anos. Não sabia mais o que fazer. Nós paramos o ônibus, e dentro do ônibus estava lá ele. Foi reconhecido pela vítima, que é 14 anos, e o pai também que estava presente lá na parada de ônibus. Nós aguardamos ele vir no ônibus junto com ela. Ele é morador de lá? É, ele reside lá no conjunto de Santa Andrade. Maior de idade? Maior de idade, tem 30 anos. E o que é que ele relatou para vocês? Rapaz, nada, simplesmente pela forma que eu percebi que ele é usuário de entorpecentes. Isso aí é claro e notório, porque eu encontrei algumas substâncias com ele, de... Análogos à maconha. No caso, ele tem algum parentesco, é amigo da família, conhece essa jovem? Não, não conhece ela. Simplesmente, todas as vezes, o mesmo itinerário dela do ônibus, ele costumava perturbar ela. Ela parece que já conhecia a tarde. Já o horário dela, exatamente. É lamentável. Alguém fez algo com ele dentro do coletivo, procurou fazer? Não, simplesmente quando ele foi reconhecido lá, na realidade, aí a coisa foi outra. Aí os passageiros queriam, era linchar o mesmo, entendeu? Estavam querendo. Ele estava dentro do coletivo quando os policiais chegaram e acabaram o predendo. Ele está, nesse exato momento, preso. A garota vai prestar depoimento e a justiça tem que ser severa. Com criminosos dessa natureza, que importunava essa jovem de apenas 14 anos de idade dentro de um coletivo na Santa Maria da Codipe. E não seria a primeira vez em outras oportunidades também. Agora vamos aguardar, porque é o seguinte. Quando a gente fala isso, aí dizem o quê? Não, porque é protegendo isso, protegendo aquilo. Não. Tem a denúncia? Tem. Tem. Houve a oitiva, quer dizer, aconteceu a oitiva dos envolvidos e deve acontecer também a oitiva de testemunhas. Tá, vamos esperar, não é? Vamos esperar a confirmação e cravar aqui no jornal O Dia News, porque todos os indícios levam para importunação sexual. É uma doença, né? Pode tirar o GC aí. É uma doença. Porque imagina só, você importunar uma criança de 14 anos de idade. 14 anos de idade. Quer dizer, tira o GC aí, pode tirar. 14 anos de idade. E aí eu olho sempre isso, viu? Presta atenção, tá ruim na zona aí, tá nervoso ou alguma coisa? Então, eu sempre olho o lado psicológico da vítima, não é? Como é que fica uma criança dessa, com 14 anos de idade, sendo vítima de um ato tão absurdo como esse? Sempre fico preocupado com essa questão psicológica. É bom sempre a família, logo após um caso como esse, buscar uma ajuda psicológica para evitar consequências mais danosas no futuro.